A dor não necessariamente é uma lesão no seu organismo, uma lesão que eu digo é de te machucar severamente, que você não consegue mais executar o movimento com perfeição, por assim dizer, fazer o movimento de forma correta, sem que você sinta uma dor, sem uma falha, exatamente. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o André Ascar do Corrida Perfeita em mais um podcast. E estou aqui acompanhado do Tiagão, também do Corrida Perfeita, para a gente trocar ideia, falar sobre corrida. E hoje, o tema... Qual é o nosso tema hoje, Tiago? E aí André, beleza? Nosso tema hoje é sobre dor e corrida, a relação entre esses dois sujeitos, né? Se quem corre realmente tem que conviver com dor. O tal do No Pay No Gain, né? E a ideia até desse podcast que eu te propus, não sei se você se recorda, foi de quando um seguidor, na verdade até um atleta do próprio Corrida Perfeita, viu uma postagem de um caso de sucesso, de um atleta nosso lá, que assina o nosso programa, né? Falando que voltou a correr sem dores e tal, e que está sendo possível isso para ele, né? Sentir dor nenhuma ao correr. E aí o comentário, bem amistoso inclusive, desse nosso atleta, foi comentando que ele achava difícil existir um corredor que não convivesse com dores, né? Era uma coisa inerente à corrida. E aí a gente vai discorrer um pouco sobre isso e... A gente até discorreu com ele lá, foi bem legal o bate-papo, resolvemos ali a conversa. E vamos falar um pouco mais a respeito? Bora, bora, bora. Então, vamos lá. Sentir dor e correr. É necessário você sentir dor e correr? Ou então aquela questão da sofrência, né? Que o pessoal gosta de vamos gloriar da sofrência. Vamos ali sofrer um pouquinho, né? E o que você falou agora há pouco, né? O no pain no gain, né? É, o no pain no gain, né? Sem dor, sem ganho. Cara, vamos lá. Aí a gente vai ter que discorrer um pouco sobre o que é a dor, né? A dor é aquele incômodo, né? Aquele desconforto causado no corpo de forma aguda, né? Que você sente um desconforto até mesmo localizado ali em um certo ponto e está doendo. Porque nada mais é estar desconfortável naquela região. É o seu organismo, o seu corpo, mandando uma informação para o seu cérebro que está doendo. Isso pode ser, de certa forma, localizado, onde você consegue, mediante uma percepção do seu corpo, você, pô, está doendo bem nesse ponto, está doendo naquele ponto ali. Pode ser uma questão de estar doendo tudo, né? De que está tudo desconfortável, aquela dor mais profunda. E porque tudo passa pelo cérebro. Então, a partir dessa questão de tudo passa pelo cérebro, são informações que são chegadas no cérebro, que são, digamos, percebidas e traduzidas pelo cérebro para a gente sobre o que é que está acontecendo. Se é uma dor que você consegue continuar, se é uma dor pouco, se é um desconforto tão grande, se é um desconforto médio, se é um desconforto baixo, se esse desconforto vai te causar problemas no futuro, se esse desconforto não vai lhe causar problemas no futuro. O que eu estou falando sobre isso? Porque essa dor vai ser interpretada. Vai ter uma informação sobre a dor. Porque essa dor nada mais é do que esse desconforto. E você entender esse desconforto é primordial, eu ia falar principal, mas é primordial, digamos assim, você entender esse desconforto, por que você está sentindo esse desconforto, para saber se é um desconforto do no pain no gain, na questão de você estar estressando o seu organismo para melhorá-lo futuramente, porque a gente tem que gerar o estresse e o descanso para promover a supercompensação, certo? Então, você tem que gerar um desconforto no seu organismo, você tem que tirar ele da mesmice, então, de certa forma, há de se ter o no pain no gain, ou tem que doer, tem que estar desconfortável para você evoluir, né? Porque senão o seu corpo não vai se preparar para isso, para a supercompensação, como eu falei novamente. Para quem visa provas de corrida, por exemplo, não pode deixar essa supercompensação para o dia da prova, né? É! Teoricamente, né? É, é porque acaba que são momentos de dor. Tem a dor do treino, tem a dor da prova, tudo é interpretado de forma diferente no seu cérebro, e principalmente o cérebro tem uma parada muito bacana, que é essa questão do nível de dor, da percepção, de você conseguir o próprio endurance, né? De você persistir durante essa dor, é justamente ele saber se essa dor tem um momento que vai parar ou não vai parar. Tanto que quando está doendo, mas você está no final da prova, você consegue até acelerar, porque logo ali já acaba o negócio. Mas se você não sabe quando que se encerra essa dor, se o seu cérebro não consegue mensurar se essa dor vai acabar daqui a 5 minutos ou daqui a 1 hora, ele tende a te frear e fazer com que você pare, que você não consiga mais se esforçar, né? Por conta desse desconforto, dessa dor, dessas informações que estão causando distúrbio no seu cérebro, na homeostasia ali do cérebro, de perceber que está tudo sob controle. Então, você entender essa dor, o que está ocasionando, o que está ocorrendo, aí sentir uma dor no joelho. Que dor no joelho é essa? Entende? Porra, é uma dor no joelho que está uma pontadinha aqui do lado esquerdo, inferior aqui, lateral do meu joelho. Mas o que pode promover isso? Será que é o movimento que eu estou fazendo que está promovendo? Eu estou exigindo nessa dor, nesse desconforto que eu estou sentindo. É mais muscular ou é mais no osso mesmo? Que tipo de dor é essa? É uma dorzinha fina, aguda? Ou então é uma dor mais... Que não está deixando eu movimentar? Que está deixando o negócio meio que um bololô, inchado? Então, você vai entendendo essas dores, essas situações que estão acontecendo no seu corpo para você saber como ultrapassar isso. Se deve ultrapassar isso para promover a sua supercompensação ou para atingir o seu objetivo que você quer com aquela atividade que você está executando ou se você tem que parar. Então, de uma forma geral, é você entender que dor é essa. Sim, até em cima disso que você colocou, eu trouxe alguns pontos aqui do que a nossa audiência costuma mandar para a gente. Um que eu queria que você discorresse seria até que ponto a gente pode considerar uma dor normal. Porque a gente vê muita gente que leiga, até no esporte, esses dias eu ouvi algumas pessoas conversando mesmo e falando, ah, correr é um negócio que vai ferrar seu joelho. Correr vai acontecer isso. Ou seja, tem certos mitos aí ou certas falas. Senso comum de algumas pessoas, principalmente fora do esporte, dentro do esporte também. Então, o que seria até certo ponto normal em relação à dor? E o que realmente a pessoa tem que se preocupar e não pode considerar normal de forma alguma e procurar ajuda, procurar solução e procurar entender a dor, como você mesmo disse? Não, exatamente. O normal vem da norma, né? O que todos fazem, a grande maioria faz e causa a tal da norma. Antigamente, hoje em dia, eu acho que vem mudando um pouco. Mais recentemente, até mesmo os próprios ortopedistas vêm buscando mais informação sobre o movimento, como é que acontece, como é que a corrida. Já vi que a corrida não é algo que, ó, se você correr, você vai machucar o joelho. Tem que perguntar como é que você está correndo. Você pode estar sobrecarregando o seu joelho ou pode não estar sobrecarregando o joelho por conta dessa dor. A maneira que você corre é como? Ah, isso você gera uma sobrecarga maior no seu organismo e por isso está gerando esse desconforto, que é essa dor, que pode acabar virando uma lesão. A dor não necessariamente é uma lesão no seu organismo. Uma lesão, o que eu digo, de te machucou severamente que você não consegue mais executar o movimento com perfeição, por assim dizer. Fazer o movimento de forma correta, sem que você sinta uma dor, sem uma falha, exatamente. Nesse sentido, né? Ah, vai ferrar o seu joelho? Não necessariamente, né? Não vai ferrar o joelho. A corrida vai doer? Bom, vai doer na questão do desconforto, de você estar saindo da sua zona de conforto ali, de você estar tentando evoluir, você está tentando promover uma supercompensação no seu organismo, então você tem que estressar o seu organismo, você vai gerar esse desconforto. Normalmente, essas dores, quando é uma dor normal, ela fica localizada na musculatura, né? Você exigiu da sua musculatura, ela vai estar fadigada, então você, pô, vai doer. Mas em alguns dias, ou um dia, dependendo do seu nível de condicionamento, quanto mais condicionado a gente está, mais rápido nosso corpo se adapta, ele consegue se recuperar do estresse anterior. Então, quanto mais adaptado você está, quanto mais treinado você está, mais rápida essa recuperação. Então, aquela doeu, 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 daqui a pouco passa, mas se é uma dor persistente, que você não consegue, nem com novos estímulos, você não está dando novos estímulos, essa dor persiste, é interessante você procurar num profissional capacitado. Eu digo sempre, fez crack, pei no osso, estalou, vai no ortopedista, fez um barulho, que você veio seguido depois da dor. Pode ser ósseo ou articular. Pode ser ósseo, pode ser articular, pode ser muscular, você pode ter tido um rompimento. Fez esse barulho assim, vai logo no ortopedista, mas é só uma dor que está persistindo ali. Calma, respira, coloca um gelinho, alguma coisa, para ver se recupera, no outro dia não recuperou, no outro dia não recuperou, aí você procura um profissional. Porque muitas vezes, pode ser para você ter esse entendimento, o seu organismo foi só realmente o esforço que você fez. Mas se ouve essa questão do barulho, que eu botei aqui de uma forma bem, bem simples, você vai ao ortopedista logo direto. Não é qualquer dor, que você precisa necessariamente buscar e esperar lá na sala de espera, para ser atendido por nutricionista, já marcar com o cara. Não, calma. Torpedista. Torpedista, o que eu falei? Nutricionista. Olha aí, eu vou falando. É fome já, será? Não, não, tá de boa. Aí, cara, então aí você vai entendendo, vai dando um processo também para entender o seu corpo, como é que ele está respondendo a certos tipos de estímulos. Pô, foi naquele treino de tiro, ele puxou a perna atrás. Que tipo de puxada foi? Foi uma puxada fina que você não conseguiu mais executar ou foi uma puxada que formou um bolo na sua musculatura que você alonga, passa a mão, você consegue sentir o ponto da dor, sacou? Então aí você vai trabalhando o seu corpo, vai sentindo essa dor e vai entendendo essa dor. Para que essa dorzinha, esse desconforto, não te pare de uma vez, mas que ela faça aprender. A dor é essencial para isso, para te fazer aprender. E em cima disso, então, até de outros conteúdos que você já fala muito a respeito, dentro do próprio programa, as primeiras aulas que a gente tem lá do Corrida Perfeita, a preocupação maior então é quando se fala de dor articular, lesão articular ou óssea também, que não seria, digamos assim, algo que tem que ser visto com mais cuidado comparado com a lesão muscular, com desconfortos musculares. Sim, sim. Quando você aponta já diretamente para uma articulação que a dor está dentro daquele lugarzinho, o eixo que vai girando para um lugar para o outro. Quadril, joelho, tornozelo. Quadril, joelho, tornozelo. E não a frente, ao lado, em cima ou abaixo, você entende? Onde que seria mais uma questão tendinha ou então até mesmo muscular próximo ali, mas quando está mais ele próximo à cartilagem, no meio ali, aí vai para o joelho, vai menisco, alguma outra coisa, nesse sentido que aí se torna um negócio mais grave. Que aí é interessante você dar uma diminuída no seu treino, né? Passou aquele um dia, passou dois dias, não melhorou, não adiantou, procure um médico para fazer uma avaliação certinha. Se no caso ali da avaliação da anamnese do médico ali, na parte clínica, ele não conseguia identificar muito bem, fazer um exame de imagem para você saber. Porque não adianta também ficar persistindo muito na dor. Ah, dor é normal do treinamento, vai doer, vai doer. Não, cara, tem que doer e tem que passar. Dói e passa. O normal é você ficar cansado dependendo do momento do seu treinamento, porque você está botando uma boa carga. Então, você ficar cansado é normal, mas sentir dor de, porra, está doendo tudo e não sei o quê. talvez só aquela dorzinha de manhã quando você está frio, que aí vai começar, faz um treino puxado e está mais rígido o corpo. Pô, normal sentir essa dor mesmo, mas depois ao longo do dia isso vai passando. Mas aquela dor persistente, principalmente nas articulações, você tem que procurar um médico, sim, você tem que saber interpretar suas dores e saber quando é que é a hora de correr para o médico e quando é que é só tranquilizar e vamos embora. Essa colocação que você fez agora de tentar identificar com mais profundidade algo dentro da própria articulação, se for algo acessório ali, lateral, tem até a ver com uma pergunta que eu tinha trazido, que é sobre essas dores mais leves articulares. Então, de certa forma, dependendo da situação, pode ser algo mais corriqueiro, algo que não tão preocupante, algo muscular, essa dor que você deu de exemplo aí, e vez ou outra eu sinto a dorzinha durante algum treino mais puxado, na lateral do joelho, pela percepção que eu já tenho de tempo de corrida, de ter tido problemas, eu percebo que às vezes é a fáscia puxando ali, dando aquela dorzinha e depois passa. Sim, depois passa principalmente se você cuidar, passa mais rápido, fizer uma liberação, você já sabe o que fazer quando começou a dor. Principalmente eu sei quando eu estou... Isso pode ser isso aqui, deixa eu fazer isso aqui para ver se alivia. Não fiz e aliviou, beleza, problema articulado. Tanto que você que sabe que eu sou encurtado, cadeia posterior, então eu percebo essas dores quando justamente eu estou descuidado no alongamento e tudo, quando eu estou cuidando direitinho, passo longe delas. Até mesmo no próprio fortalecimento, porque é, pô, por que está doendo? Não deixei de fazer os treinos de força, não estou fazendo aqui, começou a sobrecarregar aqui, meu músculo não está aguentando mais o movimento. Então, você já se lembra, isso tudo parte da questão do que é o conceito 1 do Corrida Perfeita, que é a consciência, tanto a consciência do movimento, quanto a consciência do que está acontecendo com o seu corpo. Isso é muito interessante de se perceber, que aí você vai aprendendo, pô, estou com uma dor aqui, o que pode ser? Olha, se não for nada grave, faça isso, 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 que pode passar, isso o fisioterapeuta pode te ajudar, pô, estamos tratando isso e não está dando certo. Que também é outra coisa que acaba encaixando com a questão do Corrida Perfeita, que é quem você é, quem você quer chegar, que é aquela questão, cara, do diagnóstico. Você precisa de um diagnóstico preciso do que está acontecendo com você para você conseguir tratar. Se você não tiver um diagnóstico preciso do que está fazendo ali, do que aconteceu com você, da sua lesão, da sua doença, seja lá o que for, você não vai ter um tratamento correto para você chegar onde ele quer, que é a saúde, para você estar saudável. Então, pô, estou sentindo o joelho aqui. Vamos lá, o que pode levar a dor no meu joelho? Quando eu faço, qual o movimento que eu sinto mais? Ah, é nesse ponto de pressão aqui. É quando eu agacho aqui cerca de 90 graus e vai na frente aqui na patela. É uma pressão maior que eu estou sentindo aqui na patela e tal, tudo mais. O que gera uma pressão maior na patela? Pô, é um músculo tenso, não necessariamente é desgaste. Então, se eu tirar a tensão desse músculo, se eu fizer uma liberação no meu quadríceps, será que não vai auxiliar? Será que pode auxiliar? Você vai lá, libera, faz uma massagem, pô, aliviou essa tensão na patela. Então, não é nada muito grave. Então, você entendendo todo esse processo, é uma questão de autoconhecimento, né? Para você ter um controle e também para você, pô, já que eu estava sentindo agora, o que eu tenho que fazer para não sentir novamente? E assim, você acaba se tornando... Para trabalhar na causa, né? Não só no remédio, né? Isso, não só no remédio. Para você se tornar um corredor injury-free, como o pessoal gosta de falar, sem se lesionar, sem problema. Porque a dor, o desconforto do seu treino, sempre quando você treinar forte, você vai sentir esse desconforto. E na boa, você tem que buscar esse desconforto para evoluir. Se você ficar só na zona de conforto ali, você não evolui. Ah, mas eu só quero relaxar, só quero desestressar. Beleza, está no caminho certo. Sua mente está ficando de boa. Esse, inclusive, vai ter menos risco de ter qualquer problema, né? Ou sentir dores, inclusive, musculares, né? Eu lembro até que o exemplo do atleta que a gente teve o comentário, era um case de pessoa que gostava de correr para curtir mesmo, e falou, estou não sei quanto tempo sem sentir dor nenhuma. E se ele corre de boa, digamos assim, muito provavelmente ele não vai sentir nada, né? Nem muscular. Sim, porque aí o corpo já se adaptou. Ele gerou uma adaptação no corpo dele que ele já está adaptado àquele nível de esforço que ele exige do corpo. Mas aí, questões de ganhos em saúde, melhora, a gente já sabe, futuramente no podcast o doutor Rinaldo Pereira, né? Para conversar com a gente para falar sobre isso, justamente a questão da busca da performance para as pessoas mais velhas. Você até falou isso em outro episódio também. E como que isso está atrelado à melhora da saúde, né? Mas a gente está falando aqui de saúde mental, da questão da liberação da endorfina, aquela sensação boa, e não só a saúde cardiovascular, muscular e tal. Então a gente falou agora há pouco também da questão de remediar e buscar a causa, né? E você falou, a pessoa entender e procurar entender o que está acontecendo com ela. Diagnosticar de fato o que é aquilo. Vamos falar um pouquinho do que a gente traz de conteúdo para as pessoas, tanto dentro do método Corrida Perfeito, ou tem alguns vídeos gratuitos nossos. Quando ela percebe em conteúdos como esse, que por mais que ela tenha que buscar tratamento ou identificar outras situações em relação à dor dela no joelho, mas por exemplo, ela viu que, poxa, a maneira que eu corro, eu vi lá no vídeo do Andrei, que pode melhorar. Então vale a pena ele investir nessa melhora, identificando realmente que o padrão dele ele considerou não tão eficiente ou é algo que ele tem que se preocupar primeiro com a parte da lesão, buscar resolver, se ele não estiver correndo principalmente, mas se ele estiver correndo, por exemplo, vale a pena de imediato investir na melhoria da técnica? Olha, eu acho... Uma vez, claro, que, poxa, isso que está passando para mim aqui em relação a como correr, ideias, né? Não tem nem certo ou errado que a gente busca não falar tanto, mas, poxa, ele mesmo entendeu que, pela nossa ideia passada, não está eficiente a minha corrida. Vale a pena investir de imediato? Em paralelo com o tratamento? Eu já fiz uma reflexão direto no Instagram falando sobre vale a pena, né? Qual é a pena? O que vale, né? Então, qual é a pena do cara? Pô, é gastar 300 reais para ele aprender alguma coisa a mais na consciência do movimento? Pô, eu acho que vale a pena demais, né? Mas falando no mundo da corrida, meu Deus do céu, isso aí é quase de graça. Mas, e é conhecimento, né? Agora, ele vai parar para pensar ali, pô, eu estou machucado. O interessante, mesmo que ele não possa praticar o movimento, ele já começar a entender o movimento, ele estudar, ele já imaginar o que seria feito para depois executar. Assim, torna o aprendizado muito mais fácil. Mas só para complementar essa pergunta eu fiz, porque chega muita gente até a corrida perfeita falando o seguinte, eu estou com dor no joelho, não sei o que que é ainda, mas eu vi que o jeito que vocês recomendam ali de melhorar, eu preciso melhorar muito. Se melhorar, se eu fizer isso, mudar, vai parar a minha dor? A gente não pode dar essa resposta para ele muitas vezes. Não, não posso, mas tem grande chance. Mas, de todo modo, vai evitar provavelmente outros problemas ou até que aquele mesmo se repita, né? Sim, porque a ideia desse, do método é justamente diminuir a sobrecarga que a gente tem no nosso organismo em locais que não se adaptam de forma fácil. Esse é o grande ponto, é tirar as adaptações do osso, das suas articulações para você trabalhar mais os seus músculos e tendões onde eles se adaptam de uma forma mais fácil. De uma forma progressiva, você vai fazendo isso, você vai gerando essa adaptação de forma segura do que de outra maneira de correr que existe por aí, que existem pessoas correndo dessa outra maneira, tá bom? Mas, a gente diminui a chance da pessoa gerar uma sobrecarga na articulação correndo do jeito que a gente fala para correr no Corrida Perfeita. Esse é o grande ponto. Então, pô, estou sentindo dor e ainda não sei o que é. Faz o teste, cara. Vai lá. Cinco minutinhos. Experimenta. Você sentiu uma experiência diferente na sua corrida correndo dessa forma já puxando para cá? Pô, é, senti legal. Pô, então vai, como é que vai ser na progressão da sua dor? Você parou de correr do outro jeito e começou a fazer o fortalecimento educativo? Vai fazendo essa progressão aos poucos. Sentir a resposta que o corpo dá, né? Exatamente, porque não adianta o doutor, o PHD, o blá blá blá, ou botar lá no papel que isso faz isso, se o cara faz e ele não sente. Ele não percebe, sacou? Faz lá, sente, percebeu a mudança, a alteração? Continue. Legal. Para quem não conhece, entra lá no CorridaPerfeita.com e conheça a nossa proposta aí de treinamento, de lições técnicas. Isso, toda uma progressão bem feitinha, bonitinha. Então, Andrei, para a gente caminhar para a parte final desse podcast aqui, até retomando o que a gente falou no começo sobre algumas ideias, algumas crenças muito comuns aí no mundo da corrida, até de quem está fora da corrida. Corredor, principalmente o iniciante, ele tem que sentir dor na canela, tem que sentir dor no joelho, que são duas dores, problemas clássicos aí, dos iniciantes, principalmente na corrida? Cara, ter não tem não, não tem porquê você sentir essa dor, sentir esse desconforto, mas você pode sentir um desconforto no ajuste do seu movimento, tudo mais, e até mesmo, você pode acabar sentindo o joelho ou até provavelmente a canela, porque você pode não estar preparado para já iniciar a sua corrida, ou então o volume que você vai fazer já na sua primeira corrida, entende? Então você pode gerar uma sobrecarga no seu organismo no qual ele não está adaptado e assim você vai gerar uma dor. Agora, que tipo de dor, aquela dor lesiva, por assim dizer, aquela que te impede de correr? Eu acho que não, não há porquê isso, sentir um desconforto, sentir o músculo trabalhando, porque, ah, a gente fala da canela, que não vai sentir dor na canela. Cara, você trabalha o seu tibial anterior, que é o músculo que está anterior ali na canela, tibial anterior. Ele está na canela. O músculo, aquele músculo bem fininho na frente da perna, Isso, que hoje normalmente o pessoal sente a dor da canela também, né? Só que é na musculatura. Você trabalha ele durante a corrida. E se você é um cara totalmente sedentário, que não trabalha muito a sua musculatura, você pode gerar um estresse nele, que vai gerar esse desconforto pós-corrida, pós-treino. Como também o joelho, se você não tiver um bom fortalecimento, desde o quadril até a sua coxa, por assim dizer. Fortalecimento muscular, né? É para esclarecer quem não conhece nossos vídeos que o joelho não se fortalece. Isso, perfeito, perfeito. O fortalecimento muscular, para manter estável o seu joelho, você pode gerar um desconforto. Pode, até você ajustar isso, mas para você levar a vida com dor na corrida, não mesmo, não mesmo, não tem porquê isso. Não tem para que viver correndo em sentido dois, isso é uma parada muito louca, você querer ser masoquista. A gente vê que é comum, e o Corrida Perfeita existe para trabalhar contra isso, é que as pessoas realmente são apresentadas ao mundo da corrida e vão lá correr. Então, fica a nossa dica mais uma vez de conhecer nosso material, nossos vídeos no YouTube, para conhecer a parte técnica, fazer um fortalecimento adequado primeiro. Só aproveitar um negócio que eu até botei no comecinho é a questão da sofrência, que as pessoas gostam de vangloriar a sofrência, então a pessoa quer buscar a sofrência, eu quero sofrer, parece que é legal sofrer, sacou? Vou lá sofrer, aí a pessoa acha que é de boa, não, sofre mesmo, mas sofrer é legal. Cara, não, acho que não é por aí, não tem por que sofrer, sacou? Esse negócio é a sofrência, Principalmente quando está envolvendo a saúde física, se for um sofrimento alimentar para você superar, talvez, né? É, sacou? Então, você vai sentir dor, vai sentir dor quando você estiver buscando aumentar o seu desempenho, mas que dor? Uma dor que dói e passa. Muscular, principalmente. Muscular, principalmente, com desgaste, o corpo cansado e tudo mais, beleza, isso passa, mas viver com dor, não. E também vai depender muito do nível que você quer chegar na sua corrida, que você tem que puxar. Quanto mais treinado você é, menos treinável você é, então você tem que ir puxando cada vez mais, mais intenso, um pouco mais de volume, dependendo de onde você quer chegar. E assim, você vai estar cada vez mais fora da zona de conforto, né? Para chegar nesse nível. Falando em muscular, até para a minha última pergunta que eu teria para você, a gente vê muito corredor que, principalmente quando está evoluindo para treinos mais longos e tudo, ou está em uma estágio de treino mais longo, o cara sai sempre quebrado de um longão ou de uma prova longa, né? Aquele, pô, fui fazer um longão ou fui fazer uma meia maratona, até corredores experientes. Às vezes reclama de passar três dias quebrado com a parte muscular, né? Mas assim, não é algo que acontece uma vez ou outra quando você pega mais pesado, mas eu vejo alguns colegas que é recorrente, o cara não pode fazer algo longo, está faltando alguma, que sente dor, está faltando alguma coisa no treinamento desse cara, na condução alimentar, descanso. De certa forma, está faltando preparação, né? Se o cara está ficando tão quebrado assim após a prova é porque ele não estava tão bem preparado para desempenhar o que desempenhou. Ele pode também ter feito uma prova, assim, fora da parte do cardiovascular, da preparação, da parte muscular em si, né? Ele pode não ter se alimentado bem, se hidratado bem, o que gerou um desgaste maior no organismo dele também e também após a prova também não ajudou, não acelerou o processo da recuperação. Não dormiu bem, não comeu bem, não fez uma... Não bebeu uma água, não se hidratou bem, então isso demora todo o processo de recuperação. Essa questão da dor, de quanto tempo vai demorar para parar de doer, para me recuperar, depende de todos esses fatores. A performance em si não é uma coisa só, não é só a questão da técnica, não é só a questão da idade, do cara ser novo, é muito mais coisa. Até essa questão muscular, né? Cabe até um papo só com o nutricionista para falar de alimentação voltada para a recuperação muscular, Tem muito assunto a respeito, né? O tipo de nutriente, a hora do nutriente mais adequado, o que você está precisando mais nesse momento de muita intensidade, de baixa intensidade, como é que seu corpo se adapta? E cada corpo se adapta de uma forma diferente. Se eu vou precisar de muito carboidrato trabalhando a 80% da minha frequência cardíaca máxima, se eu vou precisar de mais gordura, o que eu faço, como é que eu faço para ter uma melhor resposta? Cara, é um mundão muito grande, que a gente não pode reduzir isso simplesmente à técnica de corrida, sabe? A técnica de corrida é uma parte que vai te auxiliar a desgastar menos do seu organismo. Quanto mais eficiente ela estiver, menos você vai sofrer, inclusive musculatura, não só articular. Exatamente. Musculatura vai... Você corre fazendo um esforço menor, essa é a ideia. Uma musculatura mais forte, inclusive. Lembrando que a gente tem todo esse conteúdo lá, tanto treino de força quanto treino técnico e também dentro do canal, quem não conhece o canal do Corrida Perfeita, a gente tem lá os vídeos falando de canelite, dor no joelho e tudo mais. Aquele e-book gratuito do pessoal da 449? Tem, tá? Ainda tem parte de nutrição, né? Pra quem está dentro do método tem alguns bônus lá, alguns extras sobre nutrição. Pra quem não tem acesso a um nutricionista esportivo, hoje, né? Muitos locais do Brasil, aí no interior principalmente, a galera não tem acesso a um nutricionista esportivo, até porque não é regulamentado o atendimento à distância. Isso tudo faz parte da Corrida, da saúde, né? Pois é. E a gente está aí, sempre uma Corrida Perfeita. Então, beleza. Mais alguma coisa que eu queria colocar pra finalizar esse papo? Vamos lá, galera. Vamos nos manter conscientes, vamos experimentar, sentir o nosso corpo, ver como ele reage e vamos nessa. Lado a lado com a Corrida Perfeita. Então, beleza. E só pra fechar, quem não conhece o Corrida Perfeita.com ainda, acessa lá e conheça nossas propostas pra que você treine de forma mais eficiente, longe de lesões e atinja seus objetivos com saúde e a longo prazo acima de tudo. Não é não, Andrei? Isso. Valeu, gente. Tenha metas audaciosas. Com saúde. Lógico. Valeu. Valeu. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.